Olá pessoal, sou Ronaldo Ferreira da agência Moeventos. Há 20 anos atrás nós criamos essa agência, hoje reconhecida como uma agência muito criativa, muito respeitosa com processos, sabemos cuidar bem de nossos colaboradores e respeitamos os nossos parceiros, os nossos fornecedores. Nós somos considerados uma great place to work, o que nos enche de orgulho. Mas infelizmente tudo que acabei de falar para vocês agora sobre a minha agência não significa muita coisa quando a gente analisa tudo isso pelo nosso mercado de trabalho. Um mercado infelizmente desorganizado, formado por agências que não se falam, que não se conhecem e por isso mesmo quando temos que competir somos tão cruéis uns com os outros ou umas agências com as outras. Ainda mais agora, na crise, quando as verbas dos clientes são reduzidas pela metade e nós temos que trabalhar o dobro para pagar nossas despesas mensais. E são nesses momentos de crise que a gente percebe o quanto nós somos frágeis, desarticulados e sem importância nas decisões de compra de nossos clientes. E de certa forma, eles têm razão porque a gente não tinha sequer uma visão de curto, médio ou longo prazo do mercado que a gente quer trabalhar, que a gente merece trabalhar. E ainda tínhamos a falsa desculpa de responsabilizar o nosso cliente por quase tudo que acontece com a gente. Então, o fato, gente, é que se não conseguimos fazer do mercado de live marketing brasileiro um ambiente mais seguro, mais maduro e sustentável, praticamente não haverá mais espaço para a gente fazer negócio ou para a gente fazer bom negócio, que é o que interessa. Então, foi por isso que a gente criou o Comitê Permanente de Relações Sustentáveis da Ampro. E nosso objetivo na época era muito simples. A gente só precisava colocar as agências juntas conversando sobre isso. Mas antes, era preciso atrair os empresários e os profissionais dessas agências. Rapidamente, a gente consultou pesquisas, estudos, os associados da Ampro. A gente queria descobrir bons motivos para reunir essa galera toda, para integrar o nosso mercado. Bom, foi daí que surgiram os 10 princípios de valor das agências e dos clientes. Essa foi a forma simples que nós encontramos. E não paramos mais de crescer. Somos uma corrente poderosa, uma verdadeira comunidade unida pelos mesmos valores. Sabe, isso me faz pensar que agora eu tenho uma agência mais forte. Porque sozinha, a minha empresa é muito frágil. Então, por isso eu resolvi participar mais ativamente da Ampro. Porque a nossa associação tem o papel e o dever de nos proteger. Mas, primeiro, a gente tem que participar. Então, vem com a gente. Participe. A gente precisa muito de você e da sua empresa. E acredite, nós já estamos fazendo coisas muito legais.